Olha pessoal, Defesa Civil de Maceió incluiu quase 1.300 imóveis na área de risco de afundamento do solo. O problema envolve mais de 5 mil moradores. O Ministério Público Federal pediu à Justiça o bloqueio de R$ 1 bilhão da Braskem para indenizar esses moradores. A mineradora disse que vai recorrer. Os moradores dessa rua de Maceió estão preocupados. Eles tiveram os imóveis incluídos no chamado Mapa de Ações Prioritárias. A área de risco foi ampliada a pedido do Ministério Público Federal, diante dos tremores no terreno e do desabamento da mina 18 da Braskem. Tem sido triste, né? Porque a gente vê um vizinho sair, aí sente muita falta, né? Estou com 80 anos, meu marido 82 e são muito tempo aqui e a gente gosta muito daqui. A ampliação incluiu quase 1.300 imóveis ocupados por mais de 5 mil pessoas. Para garantir a indenização desses moradores, o Ministério Público Federal entrou com um aliminar na Justiça para bloquear R$ 1 bilhão da Braskem. A gente precisa exatamente que essa decisão judicial seja cumprida para garantir a saída dessas pessoas, caso elas efetivamente assim desejem, para que elas saiam com dignidade e com a garantia da indenização. Desde 2018, quando surgiram as primeiras erosões, 14 mil imóveis de 5 bairros foram esvaziados. A mineradora informou em nota que a região é constantemente monitorada e que não existem estudos técnicos indicando a necessidade de novas desocupações. Por esse motivo, vai recorrer da decisão. Os técnicos da Defesa Civil ainda não conseguem avaliar a extensão do desabamento do Poço 18 tomado pelas águas da Lagoa Mundau. O desastre ocorrido no domingo acelerou a instalação de uma CPI no Senado Federal para investigar as responsabilidades do afundamento do solo no setor de mineração. O novo equipamento instalado após o desabamento vai apontar se o solo continua cedendo. A Braskem perfurou 35 minas de salgema, que agora estão desativadas. Ela vinha preenchendo os poços perfurados com areia e técnicas de pressurização. Mas, diante dos riscos, os trabalhos foram suspensos.